Muitas pessoas hoje disseram que já receberam o abono salarial. Outras tantas disseram que ainda não receberam. E tantas outras disseram que o valor veio diferente. Então, nesse vídeo, eu quero esclarecer para você o que pode ter acontecido de você não ter recebido o abono salarial na sua conta e também o porquê que esse valor veio diferente. Seja bem-vindo ao canal Ator Equilíbrio. Eu sou Charles Campos, contador e professor. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Então, vamos responder essas duas questões. Primeiro, por que não recebeu? E segundo, por que veio diferente? Você precisa entender que inicialmente a antecipação é somente para pessoas nascidas de julho a dezembro, ok? Entre esses meses aí, julho a dezembro. E com relação ao POSEP, você precisa ter inscrição de final de 0 a 4. Satisfeito dessa condição, vamos para a segunda condição. A segunda condição é que você precisa ser correntista do banco. Caixa Econômica, relacionado ao PIS, e Banco do Brasil, relacionado ao PASEP. Além disso, na Caixa Econômica, você precisa ter um saldo acima de R$1 na sua conta e ter feito movimentação na sua conta. Não pode deixar sua conta parada e nem com saldo até R$1, tem que ser acima de R$1, ok? Se você nasceu em um desses meses e tinha conta na Caixa Econômica, poupança ou conta fácil, conta corrente, e saldo acima de R$1, igual aumentava essa conta, e você não recebeu, o que pode ter causado isso? É o que agora? Vamos então agora aproveitar o gancho e falar o porquê que o valor veio diferente também. Você precisa entender que existe o direito para receber o abono, as condições legais e as informações. As condições legais, ter trabalhado no mínimo 30 dias, uma renda média de até 2 salários mínimos, agora, do outro lado, as informações. E essas informações, elas vêm a partir de um programa do governo, chamado RAIS ou E-Social, que a empresa informa os seus dados lá na RAIS ou no E-Social. O E-Social são para empresas chamadas do grupo 1 e 2, questões contábeis, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora para você. Quem é desobrigado a RAIS envia pelo E-Social todo mês, e a RAIS ela é anual. Então, são essas informações que influenciam diretamente no recebimento ou não do abono, e também no valor do abono. Então, assim, não tem para onde correr, não tem nenhum mistério. É isso, é a informação da RAIS. E aí, se você recebeu diferente ou não recebeu, e a RAIS está informada no prazo, que foi até o dia 17 de abril, qual o conselho que eu dou para você? Você vai até a sua empresa e pede para eles o espelho da RAIS ou do E-Social, ok? O que é esse espelho? É o detalhamento das suas informações. O mês que você trabalhou, se foi todo mês, e os valores recebidos por você, ok? Lá vai estar bonitinho. Aí você vai ver. Ah, eu trabalhei os 12 meses, a empresa informou certinho. Ganhei a renda média de até 2 salários. Certinho. Você vai pegar isso e levar na Caixa Econômica. E mostrar que está tudo informado bonitinho. Aí a Caixa Econômica não tem o que negar. Porque se você for na Caixa Econômica agora, sem nada da empresa, ela vai dizer assim, veja qual é a sua empresa. Aí você vai na empresa, vai pedir esse papel e vai na Caixa Econômica. Então, você antecipa logo. Se você não recebeu ou recebeu diferente, peça para a sua empresa o espelho do PIS ou do E-Social. E lá você vai ter a informação. Feito isso, vá na Caixa Econômica e leve essa documentação para o atendente lá em específico, que vai atender esses casos certamente, para que ele dê uma posição a respeito disso. Então é isso. Um grande abraço para o Equilíbrio.